Fala, jogador! Tudo bem com vocês? Olha só, me pediram muito, me perguntaram muito sobre esse vídeo. É um vídeo um pouquinho diferente, hoje não é de padrão, tá? O que é hoje, Pedro? Hoje é simplesmente eu vou te ensinar uma coisa aqui que ninguém sabe, tá? Deixa eu só vir aqui, que é o quê? Como parar de fazer, de travar os jogos na Best 365 Futebol Virtual ou tela preta, ou ficar travando, ou não carregar. Ó, estamos aqui no site best365.com, que é o que você já conhece, legal? Pode ver a demora para carregar e tudo mais, ele vai, com certeza, ele vai travar. Olha lá, por enquanto ele está rodando normal, tá? Mas você já está cansado, olha lá, travou. Você já está cansado de ver jogos travando, tela preta aqui na Best 365 e tudo mais, não é mesmo? Então eu trouxe a solução para você, meu amigo. Como sempre eu trazendo a solução, tá? Você vai fazer o seguinte, cansou de entrar no site da best365.com? Eu sei que você cansou, eu sei que você já vai deixar o seu like aí embaixo, tá? Porque isso me motiva a estar trazendo vídeos para vocês, tá bom? E também que eu traga coisas novas, tá bom? Então eu quero já que você comente o que você está achando desse vídeo, o que você está achando do canal, o que você quer ver e tudo mais. E vamos voltar para cá. Você entrou no site da best365, você vai fechar, não vai usar o domínio bet365.com. Você vai usar game-365.com. Por quê? Você vai fazer o seguinte, ah, é site hacker, copiou o site da bet? Não, é um outro domínio da bet, game-365.com. E volta aqui, por quê? Esse domínio aqui tem menos acesso, ou seja, roda muito mais liso aqui, tá bom? Ó, tudo rodando lisinho. Então você não vai ter mais tela preta, você não vai ter mais travamento. Ó, tá rodando normal o tempo. E é só essa solução que eu quero trazer para você, que as pessoas vêm me perguntando muito o que eu faço aí, trava muito? Aqui está a tela preta, como que eu faço para parar de travar? A bet está um lixo, tá? Então eu quero dizer para vocês, acessem esse domínio. Game-365.com e você, tá? Não vai ter mais futebol virtual travando. Vai ser muito mais liso, muito melhor para você apostar. Não vai ter perigo de você tomar um head porque não conseguiu fazer a entrada, não conseguiu ver e tudo mais. Beleza? Essa foi mais uma dica minha do Pedro. Eu quero que você já deixe o like, se inscreva no canal, deixe comentário e me siga lá no Instagram. E lembrando também, tá? Se você quer um robô que analisa por você, você está sem tempo, não tem como analisar ainda, ah, estou trabalhando, não tenho tempo de ficar analisando, não posso abrir um computador. Então a melhor solução para você é o quê? O nosso robô que trabalha no mercado de ambas e over 2,5. Ele vai analisar por você e vai te mandar o melhor sinal, tá bom? Então fico por aqui. Dá uma olhadinha no link da descrição que tem o grupo FII para você dar uma olhada. Tem o link do robô do nosso site para você dar uma olhadinha. Tamo junto e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.